Sacanagem Quando eu chego em casa, ela me manda embora Tenho que sair vazado daquela porta pra fora E deu chute no traseiro, quase caí no buraco Ela errou a minha bunda e pegou logo no meu sacanagem Olha o que ela faz comigo Sacanagem, olha o que ela faz comigo Ter uma mulher assim é viver com o inimigo Essa mulher perigosa, nervosa, encrenqueira Ela luta, karatê, kumbifu e capoeira Me deu coice na barriga, saí de catacabaco Ela errou o meu amigo e pegou logo no meu sacanagem Olha o que ela faz comigo Sacanagem, olha o que ela faz comigo Ter uma mulher assim é viver com o inimigo O amor é uma semente que precisa ser rangada Todo dia, toda hora, de noite, de madrugada Já pedi pra Deus no céu, que toma conta de mim Liga não, meu amor, vai ser melhor assim Liga não, liga não, a culpa é toda sua Liga não, liga não, eu vou dormir na rua Liga não, liga não, a vida continua Se eu não tenho amor em casa Se eu não tenho amor em casa, eu vou encontrar na rua Liga não, liga não, a culpa é toda sua Liga não, liga não, eu vou dormir na rua Liga não, liga não, a vida continua Se eu não tenho amor em casa, eu vou encontrar na rua Liga não, liga não, liga não, eu vou encontrar na rua Liga não, liga não, liga não, eu vou encontrar na rua